Se você puder, feche os seus olhos e vamos pedir ao Pai que transforme o nosso coração. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida de cada um que está orando comigo, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Como é bom, Senhor, podemos orar. Isso é um privilégio que Jesus conquistou para nós ali na cruz e hoje nós podemos buscar consolo, renovo, perdão, misericórdia. Oh Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Eu venho pedir, meu Deus, em favor de cada um que está me ouvindo. Essas pessoas têm deixado os pedidos de oração. Senhor, atende ao clamor, Pai. Quantas pessoas têm me falado no dia a dia que estão sendo transformadas pelo Teu poder através dessas orações. E eu sei, meu Deus, que esse poder não pertence a mim. Eu não sou nada, Senhor, mas eu creio no Espírito Santo que se move entre nós. Oh Espírito Santo, venha encher nosso coração de amor, de paciência, de amabilidade, fidelidade, mansidão. Que a gente venha conseguir acreditar no nosso próximo, encorajá-lo, fortalecê-lo e não retribuir na mesma moeda quando alguém nos fizer o mal. Nos ajude, Senhor, a demonstrarmos o amor, porque Jesus disse que nós seremos conhecidos como os seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Oh, Senhor, meu Pai, como é difícil, Senhor, viver neste mundo e não ser contaminado por ele. Como é difícil, meu Pai, não deixarmos cair em tentação. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Quantas pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor porque o pecado tem aumentado no seu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos, porque o pecado iria se multiplicar. Por isso, Jesus tira de nós tudo o que nos afasta de Ti, tudo o que nos impede de viver em plena comunhão com o Senhor.